Muleque.com Quando a madrugada cai no silêncio da noite E a saudade vem Tô pensando em você Quando a cidade dorme e as luzes se apagam O meu mundo desapa De saudade soa Vejo as estrelas no céu Tô pensando em você Tentando entender Por que você foi embora Bote amor Não faz isso comigo não Não maltrate esse meu coração Me tire desse sofrimento Bote amor Morro de saudade sua Tô perdido pela sua Venha logo me encontrar Bote amor Não faz isso comigo não Não maltrate esse meu coração Me tire desse sofrimento Bote amor Morro de saudade sua Estou perdido pela sua Estou perdido pela sua Venha logo me encontrar Isabela 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 Bote amor Bote amor Bote amor Não faz isso comigo não Bote amor Não faz isso comigo não Não maltrate esse meu coração Me tire desse sofrimento Bote amor Morro de saudade sua Estou perdido pela sua Estou perdido pela sua Moleque.com 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 A pecada quente do forró É isso aí meu brother Moleque.com No volume 1 Bora balançar Aí molequinho batendo de carrão Só de caminhonete e curtindo o batidão E a mulherada fica doida do tido do batidão E a mulherada fica doida do tido do batidão E a mulherada fica doida do tido do batidão E a mulherada fica doida do tido do batidão E a mulherada fica doida do tido do batidão E a mulherada fica doida do tido do batidão E a mulherada fica doida do tido do batidão E a mulherada fica doida do tido do batidão E a mulherada fica doida do tido do batidão E a mulherada fica doida do tido do batidão E a mulherada fica doida do tido do batidão Caminhonete, ei, 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 periguete Vem ficar comigo e dar rolê de caminhonete E a mulherada fica doidinha, ó Aí molequinho batendo de carrão Só de caminhonete e curtindo o batidão Aí molequinho batendo de carrão Só de caminhonete e curtindo o batidão E a mulherada fica doida, curtindo o batidão Minha caminhonete só toca os varedões E a mulherada fica doida, curtindo o batidão Minha caminhonete só toca os varedões Ei, 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 periguete Vem ficar comigo e dar rolê de caminhonete Ei, 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 periguete Vem ficar comigo e dar rolê de caminhonete Ei, 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 periguete Vem ficar comigo e dar rolê de caminhonete Ei, 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 periguete Vem ficar comigo e dar rolê de caminhonete Se você gosta de forró, então vem Vem mulherada, vem, vem Eu vou fazer de tudo bom, até greve de fome pra você voltar Eu nunca na minha vida vim se apaixonar E agora já é tarde e não dá pra voltar atrás Desse tempo todo você se dedicou a mim Mas nunca dei valor, eu não te mereci Agora você partiu e eu fiquei sozinho aqui Agora estou sentindo o que você sentiu por mim Eu vou fazer de tudo bom, até greve de fome pra você voltar Eu nunca na minha vida vim se apaixonar E agora já é tarde e não dá pra voltar atrás Eu vou fazer de tudo bom, até greve de fome pra você voltar Eu nunca na minha vida vim se apaixonar E agora já é tarde e não dá pra voltar atrás Volta do nada, volta vem Nesse tempo todo você se dedicou a mim Mas nunca dei valor, eu não te mereci Agora você partiu e não te mereci Agora você partiu e eu fiquei sozinho aqui Agora estou sentindo o que você sentiu por mim Eu vou fazer de tudo bom, até greve de fome pra você voltar Eu nunca na minha vida vim se apaixonar E agora já é tarde e não dá pra voltar atrás Eu vou fazer de tudo bom, até greve de fome pra você voltar Eu nunca na minha vida vim se apaixonar E agora já é tarde e não dá pra voltar atrás Eu nunca na minha vida vim se apaixonar A pegada quente do forró Rapaz, pode falar viu, mas que eu tô doido Doido nessa mulher Pode falar, fala o que quiser Pode falar, fala o que quiser Eu tô doido em uma loco nessa mulher Eu tô doido em uma loco nessa mulher Eu tô maluco, tô malucão Essa menina conquistou meu coração Eu tô maluco, tô malucão Essa danada dominou meu coração Aonde ela vai? Eu vou atrás igual cachorro vira lata do seu pé não saio mais Aonde ela vai? Eu vou atrás igual cachorro e alaca do seu pé não saiu mais Pode falar, fala o que quiser Eu tô doidinho maluco nessa mulher Eu tô doidinho maluco nessa mulher Pode falar, fala o que quiser Eu tô doidinho maluco nessa mulher Pode falar, fala o que quiser Eu tô doidinho maluco nessa mulher Eu tô doidinho maluco nessa mulher Eu tô doidinho maluco nessa mulher Eu tô maluco, tô malucão Essa menina cortou meu coração Eu tô doidinho maluco nessa mulher Nada dominou meu coração, aonde ela vai? Eu vou atrás igual cachorro, vira lata do seu pé, não saio mais Aonde ela vai? Eu vou atrás igual cachorro, vira lata do seu pé, não saio mais Pode falar, fala o que quiser Eu tô doidinho, maluco nessa mulher Eu tô doidinho, maluca nessa mulher Pode falar, fala o que quiser Eu tô doidinho, maluco nessa mulher Eu tô doidinho, maluco nessa mulher Moleque.com A pegada quente do forró Eita, novinha danada, hein Olha o recolado, olha, olha Balança aí, novinha, vai descendo até o chão Mestre a cinturinha, seu corpo de violão Olha a balança aí, novinha, vai descendo até o chão Mestre a cinturinha, seu corpo de violão Quando ela chega no forró, ela bota é pra lascar A mancharada briga, chamando pra dançar Quando ela chega no forró, ela bota é pra lascar A mancharada briga, chamando pra dançar O paixoneiro rebolado, novinha, vou lhe chamar pra dançar O paixoneiro rebolado, novinha, vou lhe chamar pra dançar Ô paixoneiro rebolado, novinha, vou lhe chamar pra dançar O paixoneiro rebolado, novinha, vou lhe chamar pra dançar Balança aí novinha, vai descendo até o chão Mestre a centurinha, seu corpo de violão Olha a balança aí novinha, vai descendo até o chão Mestre a centurinha, seu corpo de violão Quando ela chega no forró, ela bota pra lascar A mancharada briga, chamando pra dançar Quando ela chega no forró, ela bota pra lascar A mancharada briga, chamando pra dançar A paixoneira rebolado novinha, vou lhe chamar pra dançar A paixoneira rebolado novinha, vou lhe chamar pra dançar A paixoneira rebolado novinha, vou lhe chamar pra dançar A paixão negro é bom lado não vir Vou deixar uma parada só Venha cá, vem E na picape tô primada Tô pegando mulher, tô pegando mulher Tô pegando mulher e na picape primada Tô pegando a mulherada, pegando a mulherada Não quero saber de nada Alô meu brother Nessa picape tô primada Mulherada cai matando, hein Simbora, já mora Até que apanhei da vida Cansado de andar a pé Vou procurar um jeito pra poder pegar mulher Cara, pobretão, as meninas não querem mais Toda mulher que chover quer só me dar o pé atrás Já veio um CDzinho e não é quem estourou E de lá pra cá a minha vida mudou E na picape primada Tô pegando mulher, tô pegando mulher Tô pegando mulher e na picape primada Tô pegando a mulherada, pegando a mulherada Não quero saber de nada E na picape, tô primada Tô pegando mulher, tô pegando mulher, tô pegando mulher E nada, cara, combinado, tô pegando a mulherada Pegando a mulherada, não quero saber de nada Tanto que apanhei da vida, cansado de andar a pé Vou procurar um jeito pra poder pegar mulher Cara, pobre tão, as meninas não querem mais Toda mulher que choveca só me dá o pé atrás Já vi um cedezinho e não é que estou não E de lá pra cá a minha vida mudou E na picape tubinada Tô pegando mulher, tô pegando mulher, tô pegando mulher E na picape tubinada, tô pegando a mulherada Pegando a mulherada, não quero saber de nada E na picape tubinada Tô pegando mulher, tô pegando mulher Tô pegando mulher, tô pegando mulher E na picape tubinada, tô pegando a mulherada Pegando a mulherada, não quero saber de nada Tô pegando mulher, tô pegando mulher Moleque.com A pegada quente do forró Rapaz, essa vida de morar na rosa, hein? Sei não Bora balançar Moleque.com No volume 1 Depois de grande eu saí da rosa Com os meus pais fui morar lá na cidade Num bairro grande, muito invocado Com uma vizinha muito linda ali do lado O nome dela era Manuela E todo canto que eu ia, eu tava com Manuela Chegando em casa, minha mãe lá gritava Mas a menina, onde é que eu sentava? Mamãe eu tava, era com Manuela E no clubinho eu tava com Manuela E na pracinha eu tava com Manuela E na balada eu tava com Manuela E na piscina eu tava com Manuela Mamãe já disse que eu tava com Manuela Eita mamãe, mas é a mamãe mesmo, hein? E o estúdio é Tropical Music Depois de grande eu saí da rosa Com os meus pais fui morar lá na cidade Num bairro grande, muito invocado Com uma vizinha muito linda ali do lado O nome dela era Manuela E todo canto que eu ia, eu tava com Manuela Chegando em casa, minha mãe lá gritava Mas a menina, onde é que eu sentava? Mamãe eu tava, era com Manuela E no clubinho eu tava com Manuela E na pracinha eu tava com Manuela E na balada eu tava com Manuela E na piscina eu tava com Manuela Mamãe já disse que eu tava com Manuela E no café eu tava com Manuela E na pracinha eu tava com Manuela E no joguinho eu tava com Manuela E na piscina eu tava com Manuela E na balada eu tava com Manuela Mamãe já disse que eu tava com Manuela Mas a besteira Vem cá, menino Moleque.com Moleque.com Pegada quente do corrom Ei meu brother Moleque.com Na porta do cabaré E pra cantar comigo Ele falece Garotos de elite Desça comigo Moleque.com Tô lá que eu sou cachaceiro Eu vivo no puteiro A minha vida é Seu braço é do desmanteiro E eu sou rajaceiro E vivo no puteiro A minha vida é Seu braço é do desmanteiro Eu não tô nem aí Pois falo o que quiser Se eu vou dormindo na porta do cabaré Eu não tô nem aí E falo o que quiser Por isso eu vou dormindo na porta do cabaré Eu sou moleque doido Eu vivo na quebrada Eu fico o tempo todo no meio da mulherada Ei eu sou moleque doido E vivo na quebrada Por isso eu vou dormindo no meio da mulherada E toca, toca sanfoneiro Não para de tocar Moleque.com Está botando pra quebrar E toca, toca sanfoneiro E bota pra quebrar Moleque.com Está botando pra quebrar Pula que eu sou cachaceiro Eu vivo no puteiro A minha vida é essa Eu gosto é do desmanteiro E eu sou cachaceiro E vivo no puteiro A minha vida é essa Eu gosto é do desmanteiro Chega mais, chega mais Pode descer, pode mexer Por isso eu sou cachaceiro Eu vivo no puteiro A minha vida é essa Eu gosto é do desmanteiro Eu sou cachaceiro E vivo no puteiro A minha vida é essa Eu gosto é do desmanteiro Eu não tô nem aí Pois falo o que quiser Enquanto isso eu vou dormindo na porta do cabaré Eu sou moleque doido Eu vivo na quebrada Eu fico o tempo todo no meio da mulherada E eu sou moleque doido E vivo na quebrada Por isso eu vou dormindo no meio da mulherada E toca, toca sanfoneiro Não para de tocar Moleque.com está botando pra quebrar E toca, toca sanfoneiro E bota pra durar Moleque.com está botando pra quebrar Fala que eu sou cachaceiro Eu vivo no puteiro A minha vida é essa Eu gosto é do desmanteiro E eu sou cachaceiro E vivo no puteiro A minha vida é essa Eu gosto é do desmanteiro Aqui eu sou cachaceiro Eu vivo no puteiro A minha vida é essa Eu gosto é do desmanteiro E eu sou cachaceiro E vivo no puteiro A minha vida é essa Eu gosto é do desmanteiro Alô moleque.com Sucesso, vamos juntos sempre, valeu? Valeu meu brother, sucesso! Moleque.com, moleque.com, a pegada quente do forró Rapaz, pra espantar a tristeza, é só tomar moleque Simbora, vamos lá Vou beber pra ver se a tristeza passa Hoje eu vou meter a cara na cachaça Vou beber pra ver se a tristeza passa Hoje eu vou meter a cara na cachaça Minha mulher me mandou embora O que que eu vou fazer? Eu vou beber pinga agora Minha mulher me mandou embora O que que eu vou fazer? Eu vou beber pinga agora Olha que eu tô no boteco Tô de bar em bar Hoje eu vou beber Hoje eu quero embriagar Olha que eu tô no boteco Tô de bar em bar Hoje eu vou beber Hoje eu quero embriagar Simbora, me acompanha Moleque.com Vou beber Vou beber pra ver se a tristeza passa Hoje eu vou meter a cara na cachaça Vou beber pra ver se a tristeza passa Hoje eu vou meter a cara na cachaça Minha mulher me mandou embora O que que eu vou fazer? Eu vou beber pinga agora Olha que eu tô no boteco Tô de bar em bar Hoje eu vou beber Hoje eu quero embriagar Olha que eu tô no boteco Tô de bar em bar Hoje eu vou beber Hoje eu quero embriagar Vou beber Pra ver se a tristeza passa Hoje eu vou meter a cara na cachaça Vou beber Pra ver se a tristeza passa Hoje eu vou meter a cara na cachaça Muleque.com Moleque.com Moleque.com A pegada quente do forró Chega rapaz Chegou o fim de semana Eu pego a minha picape Loto ela de mulher Simbora balançar Que dança e balança Dança e balança Chegou o fim de semana Eu saio pra dar rolé Pego meu carangulo Loto ele de mulher Eu chamo meus amigos E vamos briguetar Cerveja e uísque Até o dia clarear Olha chega o fim de semana Eu saio pra dar rolé Eu pego meu carangulo Loto ele de mulher Eu chamo meus amigos E vamos briguetar Cerveja e uísque Até o dia clarear Olha que eu solto na vanguela Eu tiro o pé do freio Com a latinha na mão Eu já tô pra lá do meio Eu solto na vanguela Eu tiro o pé do freio Com a latinha na mão Olha que eu tô pra lá também Olha balança Periguete Pode balançar Vamos escutar Até o dia clarear Balança Periguete Pode balançar Vamos escutar Vamos escutar Até o dia clarear Pois a balança Periguete Pode balançar Vamos escutar Até o dia clarear Balança Periguete Pode balançar Vamos escutar Até o dia clarear E aquele alozão especial A meu brother Meu orivão Na cidade de Coméia No Tocantins Chegou o fim de semana Eu saio pra dar rolé Pego meu caramba Loto ele de mulher Chamo meus amigos Vamos periguete Vamos periguete Cerveja e o uísse Até o dia clarear Olha chega o fim de semana Eu saio pra dar rolé Pego meu caramba Loto ele de mulher Eu chamo meus amigos Vamos periguete Cerveja e o uísse Até o dia clarear Eu solto na banguela Eu tiro o pé do freio Com a latinha na mão Eu já tô pra lá do meio Olha que eu solto na banguela Tiro o pé do freio Com a latinha na mão Eu já tô pra lá do meio Olha balança Periguete Pode balançar Vamos curtir forró Até o dia clarear Balança Periguete Pode balançar Vamos curtir forró Até o dia clarear Vai lá balança Periguete Pode balançar Vamos curtir forró Até o dia clarear Balança Periguete Pode balançar Vamos curtir forró Até o dia clarear Estúdio Tropical Music Gravando Moleque.com Ao vivo Moleque.com 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 A pegada quente do forró Ei rapaz Eu gosto de cachaça Só que eu bebo E não trabalho da nada Bora balançar Olha que eu gosto de cachaça Mas eu bebo e não trabalho Bebo e não trabalho Bebo e não trabalho Olha que eu gosto de cachaça Mas eu bebo e não trabalho Bebo e não trabalho Bebo e não trabalho Bebo e não trabalho Toda vez que eu vou para o voltar Minha mulher já começa a reclamar Eu não aguento essa sua bebedeira Falei pra ela pois então só me largar Já tô cansado desse tanto Já tô cansado desse tanto Blá 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 Olha que eu gosto de cachaça Mas eu bebo e não trabalho Bebo e não trabalho Bebo e não trabalho Bebo e não trabalho Olha que eu gosto de cachaça Mas eu bebo e não trabalho Bebo e não trabalho Bebo e não trabalho Bebi do trabalho, olha que eu gosto de cachaça, mas eu bebi do trabalho Bebi do trabalho, bebi do trabalho Mas outra vez é que eu bebi no bar do beijo Vivei demais, comecei a dar trabalho Tomou no bar que não chamou a polícia Que já chegou descendo, pau e batendo Bateu de burro, também de caça sentada Bateu de chute, também de continuada Apoiei mais e cavalo na espora Depois da briga, um pouquinho me mandaram embora Olha que eu gosto de cachaça, mas eu bebi do trabalho Bebi do trabalho, bebi do trabalho Olha que eu gosto de cachaça, mas eu bebi do trabalho Bebi do trabalho, bebi do trabalho Você é rapaz, o trem é feio, hein? Você vai nascer Olha que eu gosto de cachaça, mas eu bebi do trabalho Bebi do trabalho, bebi do trabalho Olha que eu gosto de cachaça, mas eu bebi do trabalho Bebi do trabalho, bebi do trabalho Mas outra vez eu fui bebendo uma da esquina De um menino começou a me namorar Moça bonita comecei a poqueirar Foi o que eu falei, essa aí eu vou agarrar Levei pro canto, comecei a me beijar Mas veja bem o que foi que aconteceu Que os outros tá com o limbo não tem dono Mas ela não era mágica e nem eu Pois nesse dia eu parei de tomar cachaça Moça bonita nunca mais engafou Eu mais parei de tomar cachaça Nunca mais eu tenho trabalho Nunca mais eu tenho trabalho Parei de tomar cachaça Nunca mais eu tenho trabalho Nunca mais eu tenho trabalho Parei de tomar cachaça Nunca mais eu tenho trabalho Nunca mais eu tenho trabalho Parei de tomar cachaça Nunca mais eu tenho trabalho Nunca mais eu tenho trabalho Nunca mais eu tenho trabalho Bora, toma uma Eu não vou não Vai, vai, para! Eu busco sol, pra te encontrar Busco as estrelas pra poder brilhar Eu busco a lua, pra iluminar Esse caminho pra você passar Você é linda, mais que uma flor É a mulher que alguém sempre sonhou E sem você eu me sinto sozinho Um passarinho fora do seu ninho Quero você aqui comigo Pra me acalmar Eu vejo sol, vejo você Eu vejo a lua, saudade sua Vejo a estrela, aqui na rua Meu coração só pensa em você Olho pro mar, tristeza vem Meu coração não pensa em mais ninguém Só em você Só em você Eu busco sol, pra te encontrar Busco as estrelas pra poder brilhar Eu busco a lua, pra iluminar Esse caminho pra você passar Você é linda, mais que uma flor É a mulher que alguém sempre sonhou Eu sem você Eu sem você eu me sinto sozinho Um passarinho fora do seu ninho Quero você eu me sinto sozinho Quero você aqui comigo Olho pro mar, tristeza vem Meu coração não pensa em mais ninguém Só em você Só em você Eu canto, bebo e choro Eu choro, bebo e canto Por essa mulher eu vivo jogado nos cantos Eu canto, bebo e choro Eu choro, bebo e canto Por essa mulher eu vivo jogado nos cantos Eita mulher ganado, bebo e canto Eu canto, bebo e choro, mas amor por ela não passa não Ela foi embora e me deixou abandonado Não aguento mais, coração tá machucado Hoje eu vou pro ter, vou andar de bar em bar em bar Outra chance pra mim Eu canto, baby, choro Eu choro, baby, canto Por essa mulher eu vivo jogado nos cantos Eu canto, baby, choro Eu choro, baby, canto Por essa mulher eu vivo jogado nos cantos Ela foi embora e deixou abandonado Não aguento mais, coração tá machucado Ela foi embora e deixou abandonado Não aguento mais, coração tá machucado Hoje eu vou pro pé, vou andar de bar em bar Vou beber até morrer Se ela não voltar Volta, meu bem, não me faz sofrer assim Por favor de uma mãe tem outra chance pra mim Eu canto, baby, choro Eu choro, baby, canto Por essa mulher eu vivo jogado nos cantos Eu canto, baby, choro Eu choro, baby, canto Por essa mulher eu vivo jogado nos cantos Eu canto, baby, choro Eu choro, baby, canto Por essa mulher eu vivo jogado nos cantos Eu canto, baby, choro, eu choro, baby, canto Por essa mulher eu vivo jogando nos cantos Moleque.com, moleque.com, a pegada quente do corrom Falando de amor Mandei recado pra você voltar Mas você não voltou Mandei mensagem para me ligar Mas você não ligou Eu fui até a sua casa O mordomo me atendeu Disse que você não estava Meu mundo então se escureceu Eu saí na madrugada Só pra tentar te esquecer Depois do que fez comigo Eu mereço é um castigo Eu te dei o meu amor Mas você me desprezou E agora, meu bem Não sei mais o que fazer Minha vida não é vida Se não tiver você Moleque, quando eu for Falando de amor Mandei recado pra você voltar Mas você não voltou Mandei recado Mandei mensagem para me ligar Mandei recado Mas você não ligou Eu fui até a sua casa Mandei recado O mordomo me atendeu O mordomo me atendeu Foi tudo que eu fui até a sua casa Foi tudo que fez comigo 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 Você mereceu um castigo Eu te dei o meu amor Eu te dei o meu amor Mas você me desprezou Mas você me desprezou Agora, meu bem Não sei mais o que fazer Minha vida não é vida Se não tiver você Se é pra falar de amor A gente fala Moleque.com Moleque.com Aonde está você? Eu não sei Sou faroem Sou faroem Aonde está você? Você é Não sei Não sei Sou faroem Sou faroem Sou faroem Moleque.com Falando de amor O que vou fazer da vida? Sem você por perto Eu busco uma saída Mas nada dá certo Pensei de procurar Falar do meu sentimento E a sua falta E a sua falta Tá me matando por dentro E sem você aqui Tudo é preto Tudo é preto e branco Aonde está você? Vem que eu te amo Vem que eu te amo tanto Vem que eu te amo tanto Não sei Sou faroem Sou faroem Sou faroem Vem que eu te amo tanto Tá me matando Tá me matando por dentro Tá me matando por dentro Aonde está você? Aonde está você? Não sei Sou faroem Sou faroem Aonde está você? Não sei Sou faroem Sou faroem Sou faroem Aonde está você? Aonde está você? Não sei Sou faroem Sou faroem Sou faroem Sou faroem Eu vou te amo Eu vou te amo Mars Internação zalma Eu vou te amo Quem é Eu vou te amo Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti